e aí pessoal beleza estamos de volta com mais um vídeo playstation e tem promoção nova na playstation store bora conferir e essa semana começou a promoção mega março com ofertas de até 75% então bora conferir alguns títulos o primeiro da nossa lista é o fórmula 1 2021 para ps4 e ps5 ele está saindo 74 e 74 com uma economia de 75% lembrando que essa oferta vai até o dia 31 do 3 de 2022 o próximo da nossa lista é o fifa 2022 para ps4 ele está saindo por 89 e 67 com uma economia de 70% bora aproveitar pessoal o próximo da nossa lista é o resident evil 2 ele está saindo por 79 e 80 centavos com uma economia de 60% bora pro próximo o próximo da nossa lista é o pacote resident evil que contém resident evil 4 5 e 6 porra tudo isso ele está saindo por 81 e 80 com uma economia de 67% o próximo da nossa lista é o watch dogs 2 deluxe edition ele está saindo por 41 e 99 com uma economia de 80% seguindo nessa mesma linha o watch dogs legion ultimate edition para ps4 e ps5 ele está saindo 124 e 97 com uma economia de 75% e essas foram as ofertas selecionadas mas eu vou deixar o link para que você possa conferir todas as ofertas que tem na playstation store nessa promoção eu vou deixar todos os links na descrição se você gostou desse vídeo dá um joinha compartilhe se inscreva no canal playstation de todo o povo brasileiro se você gostou de no canal com etc com Inscreva-se no canal.